Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra Produções e mixagens, Marquinhos DJ, oh, 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 bravo, dói, me recebi Bota na cabeça que estilo não é marra, e aí Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Produções e mixagens, Marquinhos DJ, oh, 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 bravo, dói, me recebi Marquinhos DJ, faz o sample de guitarra Faz o sample de guitarra